É que todo moleque Sempre que estou chivetão Tá o seu sonho 0817 Esqueci as uxabicada Só pega quilão e não falta mais beck Anda com o boot da hora Meia na canela E o cabelo na silete É que todo moleque Sentava na esquina Achava a coca e mandava uma cima Ai que saudade desse tempo das antigas Então tá louco e olha como ele girar Na história do tempo vou Eu crio os loucos Pra confundir o sabe Se a vida é um sopor Já uso fluido muito E não quero mais pouco Dinheiro é bom com ele Sou mais poderoso Esquece meu explicado Que eu já mergulhei Já mergulhei na água por agora E aquele menor de impureza Ficou de outra forma Mas a maldade ainda tem Pra manter equilíbrio O coração tá em chão Mas não anda, fica feio Já mergulhei, já mergulhei na água E aquele menor de impureza E aquele menor de impureza Ficou de outra forma Mas a maldade ainda tem Pra manter equilíbrio Meu coração tá em chão Pra manter equilíbrio E aquele menor de impureza E o cabelo nas iletê É que todo moleque Sentava na esquina Achava coca e mandava uma cima Ai que saudade desse tempo das antiga Então tá louco e olha como ele girar Eu estalho o tempo e vou Eu crio os loucos Pra confundir o sabe Se a vida é um sopor Já uso fluido muito E não quero mais pulpor Dinheiro é bom com ele Sou mais poderoso Esquece meus pecados E eu já mergulhei, já mergulhei na água Por agora E aquele menor de impureza Ficou de outra forma Mas a maldade ainda tem Pra manter equilíbrio Meu coração tá em chão Mas não anda, fica feio Eu já mergulhei, já mergulhei Na água por agora E aquele menor de impureza Ficou de outra forma Mas a maldade ainda tem A manteiga Meu coração tá em chão Mas não anda, fica feio WG Splatfunk lançou Fudeu